Bom dia, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meus amigos, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus e meu Deus. Eu estou te zmus do nosso corpo e meu Deus te amando a Médio de Madagascar. Minha intelligência é o nosso trabalho, eu falo da vida, o Jesus Cristo e a Jesus Cristo, que é so grande que você jamais amado, o homem que está te amando e eu te amando. É o mesmo livro da Igreja, que o Palácio diz a Igreja, que é a Igreja, que é a Igreja, que é a Igreja, que é a Igreja, que não é o Palácio, que é o Palácio. mas o que você tem o que Jesus fez o que Jesus fez a vida Mas isso é um monte de coisa que você tem que dizer que Jesus fez o que Jesus fez a vida E a gente quer dizer que Jesus fez o que Jesus fez Mas o que Jesus fez o que Jesus fez o que Jesus fez A gente não tem que fazer isso. E o que você quer dizer, é que você quer dizer, E aí, vamos lá, vamos lá. Naifanata terakizant koo izi, arakan fitarainan mitan, zaifatunga tiyam tiyo nasi, araatizani diofantatua. Denyud nanyalate ureule la riu, kananrusu kuan sodom, faabraama kuse bulan zan na teonate andiovo. Denanata naabraama kananawwe, haringanomiara kamelukavan mehan marna, angamba michul marna dimapula watanana. Haringana ukuwa, katsi khaninrana ufu ntanana nun dimapulu marna za yaw, sana tiyanau zan rana utuizani. Kahamun no marna narekam nameluk, kan marna atotaka nameluk, sana tiyanau zan. Si tara marna van ptara ntan reeta, haru uje uf, rama eta dimapulu marna awa tanana sodomau, jamrakfu ntanana reeta nizani. Denanata naabraama kananawwe, ninufa ifa sante ntamtu mpwahu, infa buvka silavenu, angamba ulataka dimondimampulu marna. Mua rinja nao vanta nana reta nungu din, aruisi. Si andinja nao ramaita dime ambi fapulwau. Dembulan tenta minra iskiana nao we. Angamba fapulnu witau, aruisi. Si anauzanya anu unifapul, aruisi. Aukani emba tiu testa antumpu. Fambulay temi anya, angamba tel pulnu witau, aruisi. Si anauzanya au ramaita tel pulwau. Aruisi, inifasam tentam tumpuwa, angamba rupulnu witau, aruisi. Si andinja nao ziao nunu rupu. Dewi abraham, aukani emba tiu testa antio nao tumpuwa. Faiteni zao nre mande zao yanya, angamba fulnu witau, aruisi. Si andinja nantanana au nunifurumarna. Si andinja nantanana, angamba tiu testa antio nao tumpuwa, aru abraham, aru abraham, ver nao aninju nifuninja. Siaea anangatana, angamba tiu testa antio nao tumpuwa. Auntukai, angamba tiu testa antio nao tumpuwa. que é uma grande alegria que nos fazemos. Nosso tempo que nos fazemos, nos tornamos. O tempo que nos fazemos, nos tornamos com os demorados, nos fazemos, nos tornamos. Hidnau kahizaha naifanata tira kahizant kuizi, arakan fitarainan mitani. Anakrayam zai tina umarina dizau, iu tanyu diamana na vava kitininana amnandiamanta. Satie mitarainam nandiamantan tan. Arata giziki yanchu, rahanamunu anie a bila ralaan kaina. Kanantainan nandiamanta we, aiza bila ralaanau. Saangap tairin ralaa kui kain, ni fauujao watam, ni ralan ralaanau. Satie mitarainam chuu a vyan tan. Man piere chetu zan zi amati. Fa nitani, di afa kamrisa kam nandiamanta. Sa di afa ka iresaan nandiamanta. Nzava boar reeta, di aazo nandiamanta iresaan. Ar nzava boar reeta, di amrisa kam nandiamanta. Mita tiketu mitani, mitarainam nandiamanta. Nuyun fautan sodomas gomor. Fa yinnamu zan fautan sodomas gomor. E zani surdamasna dimnaza. Fa tau sodomas gomor arana surdamasna anterina. Nui niendu wane tawe homoseksualite. Nafaa veta veta veta. Fa tia. Nade nianzelen ziova za inni vahinta omlutaza. Dienti javun lelani sodomas gomor arana uvetavetaina. Nui luta namal zani wukare. Nui luta namal ziova vu. Nii fa naataan tira kai zani ni tuna sodomas gomor. Niti ta me naamu kumitani. Sarubriyapan. Fa naaiz e nau naaizha. Naaiz e nau naaizha. Você pensa que você não tem como que não houver você, você não tem como que se eleva, você não tem como que não tem como que não, você não tem como que não tem como que não se eleva, você não tem como que aconteceu. Você vê ele que está pensando. Você não diz, se você faz alguma coisa, e você entrava a sua vida, o que é que você fica, eu tenho que ir embora. A gente uma mulher dizendo que, antes de ser o amor, a gente não sabe o do mundo em mim, porque dizem que é um弟 e um amigo Ludo em mim, que não é nada de Deus, que tem conhecimento e não é nada de Deus? Que tem conhecimento? E a gente não sabe o que há de Deus? Não são nada de Deus? Não há nada de Deus? O que é o que é o que é? Aonã, nu tuetan nul na vôfida nandimanta. Refanaitan luz a handzú, an Sodomas Gomorra. Abrahama, na ambarana nandimanta tamzani, dia, nis tuetan a grai, tenaitu vizan Christi desu. Amiabrahama ninti, dizau, nifuna, quãnitani, Sodomas Gomorris. Nifuna, monsiduel, tatahera teu, antêmane, andri manto. 치am rana difuna viva nandim ho. Rambam最 갖imra dima puli aine. Naífa puli dimi enbefapuli. Ti, el pulo arre, ro pulo arre, bantaria lama fia Abraham. Ful lo arre, Rambam最 갖imra a fulu ma rana veau. Deciou, vunteu nho ve, Sodomas Gomorris. Por exemplo, que ele disse que não é azul do Senhor, para que eles falam sobre ele. Ele disse que ele era flor. Ele disse que estava então lá no Abrahama. Ele disse que ele era para amar em bisous. Ele disse que ele era de Sodoma. Ele disse que nós lhes pensamos sobre isso. No mantém a Cristo e a morte de um trabalho que faz um livro como uma obra de um livro ou um livro chamado na análise do livro. O livro em um livro de um livro, em um livro que faz um livro, e um livro que faz isso. E a gente já tem que pensar, a gente tem que pensar. E a gente pensar que mais é o que a gente tem que pensar. Eu tenho a gente muito feliz. Eu sou da minha irmã que tinha que fazer isso. Eu sou eu que trouxe você a gente que estava fazendo. A minha irmã, esse mundo falava para você. Eu sou eu que estou usando mundo, eu sou ele, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu que sou ele, eu sou minha mãe, eu sou eu, eu sou eu e sou eu o meu pai. quando na cidade muito bem, o nosso povo chegou a ver, e o povo que você segue a ver no mundo que se o povo tem de onde se tornou a vida. Quando os nossos amigos então, nós fazemos que, nós, nós a gente quem nos recompense a todos nos anos eles morはい'tDe CIDA estão usando ali dizem que aqui temos no CIDA eles são dato perdiá uma ali eles são são direi para mim para ver que não para mim de não 64 para implantar 7 Uma outra pessoa diz que faz uma vida mais importante. Uma outra pessoa diz que é mais importante em que a gente faça o que é a vida. Dessa pessoa diz que a gente faça um pequeno. Não lhe diz que o povo se tornou. se cumprir ou não tentar fazer uma varita com a mulher de Péter, a gente dessa tia que ele não se faz com a memória. A gente não tem que fazer isso, mas não tem que fazer isso. Quando a memória tem que fazer isso, a pessoa não tem que fazer isso. A pessoa não tem que fazer isso, tem que fazer isso. A pessoa não tem que fazer isso, Nós também temos que ver com o mundo de você, Mas você pode receber isso de madeira. O mundo reenligte, Quando derrubar a gente... Isso há muito tempo para nós. Nós não famousas mulheres. Agora, eles têm nada... Por que ele foi... No mundo que você ficou com a Madagascar. Essa todos nós... O que eles nunca fizeram a Madagascar, a gente paga sobreviver, a gente paga sobreviver, a gente paga sobreviver. Vqué Sincee Nauno pra lá analytics. Naunawach gaparando todos os verbos! Quer dizer... Vê que eles saibam! Vê que eles saibam! Dê que eles saibam! Você disse... Eles saibam rapido em mais pretensais... Mas, está lá em이면 começa a ser abraham? ...Lelipro de um ter a raíto abraham? Isso já fez em casse... Mas o que você quer dizer é que você quer dizer? E o que você quer dizer? a do outro Deus. Ele tem um grande para a vida. Mas quem conviveu a vida até a vida. Lembrou que conheça sua vida. Quando você faz os capítulos, a palavra a vida. Ele diz que Ele vai se produzem! Ele vai se destruir! Ele vai se destruir! Ele vai se destruir! Ele vai se destruir! Eu vou te ver, eu vou te ver, mas eu crio aqui que eu vá e te dê aqui, eu venho aqui, eu venho aqui, eu venho aqui, eu venho aqui e eu venho aqui. As bizi Cristo descivam a dizer. É que ainda é este对 Cristo a dizer. É isso que a paz e o seu poder nos torná-lo, Porque esta é a paz. O nosso poder é cortá-lo, Porque a paz é o sol, Porque a paz é chegar a dizer que se nos apaixonou. E nós nos descivamos. Os problemas nos criam. Agora haja a paz, E isso aqui, Se a paz, O que o que foi lendo? e se tornou o Sr. 15政ões. Ele também paradinha os alunos, mas ele absurda. Este é o Sr. 15 de a陵 de Domingo. Estamos nos arrastando para os problemas climáticos. Estamos nos detenidos. Estamos nos twistedmos. E nós temos que sermos os líderes cristianos. Nós temos que sermos o que nos Estados Unidos. O que você quer dizer? Eles falam onde o espírito foi, mas não tem a sua mente, não tem a sua mente, não tem a sua mente. Não tem a sua mente, não tem a sua mente, não tem a sua mente. Na sua mente, eles não leftam. E desde o que ele está a sua mente, eles não fazem uma morte para a sua mente. Quando você for de novo e apertado, O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?